Olá, tudo bem? Hoje é só uma dica nesse vídeo. Já viram aí que eu tenho passo a passo no nosso canal esse cachecol lindo, fácil de fazer, com ponto facílimo, né? Ele é com capuz, ó. Ele é um ponto direto que ele anda direto, né? E fica um capuz muito bonito. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui do lado do nome, tem uma frestinha pra baixo na descrição do vídeo. Clica lá que você vai ver o link que é só clicar em cima, você já entra no vídeo desse aqui, tá? Claro, entrando aí no canal, tá cheio de dicas e vídeos muito legais. Esse aqui, eu vou dar só o pompomzinho aqui, vou mostrar passo a passo como você colocar, né, mais esse acessório a mais no seu cachecol pompom. Claro, você pode fazer nesse ou no outro, tá bom? Se você gostou, já dá um joinha aí, já se inscreva. Não esqueça de clicar no sininho de notificações pra tá recebendo mais e mais dicas. Vamos lá, passo a passo? Eu usei aqui a mesma linha, tá bom? Que eu usei aqui no cachecol. Vamos lá? E vamos lá pra mais um acessório a mais aí, né? Pro seu cachecol ou a peça que você quiser. Ó, eu peguei aqui uma agulha de tapeçaria, cortei um pedaço, ó. Fiz, né? A voltinha, amarrei, deu um nozinho aqui e coloquei na minha agulha. Deixa isso aqui reservado, que você tem que fazer primeiro. E agora, a gente vai começar a fazer. Peguei aqui a ponta da linha. Você pode tá usando a mais fininha, pra ficar mais leve. Claro que com a mesma cor, né? Eu tô usando a mesma lã do cachecol. Ó, eu vou pegar aqui, ó, né, a altura que eu quero, ó, com os dedos juntinhos, porque eu não quero grandão, quero pequeno. E aqui, eu vou dar voltas, como se fosse fazer um pompom, né? No vídeo aí tem. A gente vai dar várias voltas aqui, ó. Aqui, você vai ter a média de como você quer ele cheio, a quantidade que você quer, tá bom? E aqui, eu vou dando, ó, retinho, né? Bem ajeitadinho, pra ficar mais fácil pra você arrumar ele depois. E assim, eu vou dar várias voltas até ele ficar, né, a grossura que eu quero. Você que tá fazendo com a mesma lã, né, e quer ter noção aqui, eu dei 25 voltinhas, ó. Vou cortar aqui bem na direção. Aquela é leve, vai lá pra trás, mas, ó, eu vou cortar bem aqui, bem debaixo, que deu a altura aqui, ó. Aí, ela ficou grudadinha aqui, ó. Deu a altura aqui, cortei aqui embaixo, tá? O que acontece? Eu vou fazer assim, ó. Pra mim prender aqui em cima, vou com a agulha aqui, né? Ó. E vou amarrar, tá? Amarrar. Vou amarrar duas vezes, pra ficar bem preso aqui em cima. Ok? Prendi lá. Agora, retinho aqui o meu. Vou cortar aqui, ó. Cortei aqui, ó. Cortei um pedacinho aqui. Cortei um pedacinho muito grande. Mas, ó, o certo é você arrumar aqui pra ficar bem retinho. Pra que você possa amarrar aqui na cabecinha aqui, pra fazer, né, esse trabalho. Vem aqui, ó. E vamos amarrar aqui. Você, esse pedaço grande aqui, já que ficou grande, você pode prender e depois, o que sobrar, deixar caído no meio, né? Ó. Vamos, deixa eu ver a medida aqui, pra ficar bom pra vocês. Dois dedos aqui, tá bom? E aqui, vamos prender, ó. Prendeu. Claro que você vai dar... Deixa eu ajeitar bem, ajeitadinho aqui, pra ficar bonitinho. Antes de prender, pra ficar bem, bem certinho. Eu prendi, né? Vou dar mais um nozinho, deixa eu prender mais fortinho lá. E o nozinho aqui. Ok? E ficou, ó, lá. Soltinho assim. Claro que aí você pode, com a lã fica um pouquinho mais pesadinho, né? Ó. O que acontece. Aí, agora, os dois fios, ó, que eu dei o nozinho, eu vou deixar aqui junto. E vou, né, cortar pra ficar retinho. Se o seu, por acaso, ficar desalinhado, você pode vir aqui, ó. O meu tem dois lá, que ficou um pouquinho mais caidinho. Você pode vir com a tesoura e alinhar ele também, tá? Ó. Eu vou cortando aqui, assim, ó. Deixando ele retinho. Que é só o acabamento. Ó. Estou aqui com o meu cachecol, a pontinha dele. O meu não ficou tão cheinho. Se você quer bem cheinho, você pode tá fazendo com mais voltas. Tô aqui, ó. Já tô com a agulha aqui, né? Onde ficou o pedaço, ó. Vou mostrar mais longe aqui. Né? Sobrou os dois, que a gente amarrou, ó. Ficou aqui assim. Eu vou vir, eu vou pôr em cada ponta. Então, ó. Eu vou vir com a agulha, pego aqui, ó. Deixa eu mostrar pertinho, ó. Peguei, tipo, quatro pontos aqui. Ó. Aqui é a lateral. E bem no fundo, eu peguei aqui, ó. Vou vir aqui, né? Com a costura. Olha aqui. Tá? E aqui, eu já prendo, ó. Nem vai aparecer, olha aqui. Só que você não pode prender muito, se ele fica, tipo, uma coisa dura, né? Você tem que deixar ele meio soltinho, tá bom? Eu vou dar duas amarradas. Aqui, ó. Duas. E o que acontece? Essa linha aqui que tá sobrando, eu vou introduzir lá pra dentro. Essas duas. Depois, eu vou pôr a agulha aqui também, vou introduzir lá por dentro do bolso. Porque o bolso tá aqui. E amarro por dentro. Pra que não corra esse perigo, ó. Que é só você pôr a agulha lá pra dentro. Lá você pega e lá você tira, né? A agulha. E dá um nozinho. Põe todo o fio pra dentro. E não fica um problema nenhum. E aí, ficou pronto. Olha lá, nosso pompomzinho aqui. É um acessório a mais do nosso cachecol. Tomando sempre cuidado. Às vezes, você faz uma comenda. Claro que é alguém pra usar. É uma roupa. É uma coisa que é bem manuseada. Bem preso. Tanto aqui também. Você vê que o dedeio, dois nó. Tá bem preso. Certifique disso. Pra que a sua peça sempre, né? Nunca tenha nenhum problema. Principalmente se vai vender. Ok? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tirar suas dúvidas. Não esquecendo. De todo o cachecol, o link está aqui abaixo. Tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. Tá escrito na descrição do vídeo. Você clica lá em cima, assim, tá escrito cachecol. Você clicou em cima, você já entra. E já tem o passo a passo só de ponto alto. Facinho de fazer esse cachecol. Rapidinho, tá bom? Acompanha a gente. Siga lá também no Instagram. Tem a página no Facebook cheio de fotos também. Continue que a gente. Entra no canal. Dá uma olhadinha cheia de dicas e receitas maravilhosas. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!